Fala meus amores, você do canal Fama e Festa, um grande abraço, saudações nordestinas e eu estou em Acopiara, terra do lavrador, sexta-feira santo, dá uma olhada aí na chuva como está boa, 29 de março, bora fechar o mês com chuva, chuva boa viu, chuva boa aqui na cidade de Acopiara, eu quero saber como é que está a sua região, já manda um abraço para o meu amigo Iago Valles, lá na região do Luna, membro do canal, você também pode se tornar membro para ter sempre uma menção especial, é só, ó, seja membro, clica nesse botão para ser um membro do canal Fama e Festa, e a gente vem registrando aqui, ó, como é que está a chuva aí, ó, dá uma olhada aqui nas biqueiras, a força das biqueiras, muito vento também, ventão forte, eita, agora a câmera ficou molhada, Enfim, eu quero registrar aqui essa chuva maravilhosa para fechar o mês, o tempão estava abafado, estava muito abafado aqui na cidade, o mormaço, como a gente fala, o mormaço danado, deixa eu enxugar aqui a câmera aqui, só um pouquinho, espera aí, segura, Ei, rapaz, estava um mormaço danado, a temperatura estava escaldante, e agora chegou um ventinho gelado, muito gelado, e muita água também, ó, olha como é que está a água aqui, ó, a rua já completamente molhada, né, É aquela chuva bem intensa, tem um tempinho que já está chovendo, tem trovões, não sei se dá para escutar aí o trovão, vento, e muita água, então a gente fica muito animado, muito feliz de poder estar compartilhando essas imagens, uma imagem bonita, água forte caindo agora, nesse exato momento aqui na cidade de Jacopiara, Ali tem uma parte de um furo, né, que jogaram ali, e a gente nota que a água faz o rodeio aqui, ó, e já vai escoando por ali, é, subir na calçada, Então, é forte a chuva nesse momento aqui na cidade de Jacopiara, comenta como é que está a sua região, como é que está a cidade aí de Irafuampinheiro, Piquet Carneiro, Iguatu, capital do centro-sul, como é que está, Catarina, a cidade de Circubizinhas por aqui, Mombarsa, como é que está, Tichelô também, Solanópolis, e sua região, os distritos, comenta aí para a gente saber, compartilhar, trocar informações aqui no canal Fome e Festa, quero lembrar que toda terça, e toda sexta, nós estamos com podcast, Conversa de Rua, aqui dentro do canal Fome e Festa, e você pode estar participando ao vivo, tá, sugerindo quem é o novo convidado que você deseja ver dentro do podcast, Olha aí, olha o vento, olha o vento aí, olha a força do vento aqui, está vendo a árvore lá balançando? Está um ventão danado, rapaz, e a água está ficando mais forte ainda, o vento traz a chuva com a força, não sei se dá para perceber aqui, quando a gente filma, vem os pintos fortes da água, e a água aqui, ó, sobrando para a calçada, ó, essa minha calçada aqui, eu moro aqui nessa casa, a gente vê que sobe, né, a calçada, ó, e a biqueira, naquele rojão, ó, eu vou já tomar o banho de bica, que é maravilhoso, é gostoso demais, você gosta de tomar banho aí na bica, aquela biqueira forte, é o melhor que tem, não é não? Um abraço, saudações nordestinas, eu vou agradecendo demais você que deixou o like, se você é novo, se inscreve, ativa o sino das notificações, é muito bacana quando você faz isso, que o YouTube entende que você gosta, e vai indicando a novos espectadores a conhecer o nosso trabalho, você pode navegar em nossos playlists, tem cultura, tem clima do tempo, tem esporte, tem política, toda terça e sexta, como eu repito, agora tem podcast regional, a gente trata de diversos temas e assuntos interessantes aqui, para a nossa região, ao vivo, toda terça e sexta, sempre como convidado, e você pode, inclusive, sugerir quem você quer como convidado especial, toda terça e sexta-feira, enquanto isso, algo chegando com força aqui na nossa cidade. Um grande abraço, até a próxima, deixa o like, comentário, se inscreve, ativa o sino se você é novo. Fui!